A cromoterapia é um tipo de tratamento complementar que utiliza ondas emitidas pelas cores como o amarelo, vermelho, azul, verde ou laranja, atuando em células do corpo e melhorando o equilíbrio entre o corpo e a mente, podendo gerar sensação de bem-estar e até aliviar sintomas de algumas doenças como pressão alta ou depressão, por exemplo. Os benefícios da cromoterapia são inúmeros entre eles estão diminuir sal ou cansaço físico, diminuição dos transtornos do sono, alívio de dores de cabeça.